Atenção, presta atenção aqui. Vila Nova, boa esporte, confiança guarne, o Grêmio vai jogar Série B. Operário, Criciúma, ABC and CRB, o Grêmio vai jogar Série B. Vocês em casa agora! Série B, Série B, Série B, o Série B, o Grêmio vai jogar Série B. Todos os dias. Boa tarde, comunidade desportiva do Rio Grande do Sul. Are, are! Boa tarde, saubi! Whodo do Rio Grande do Sul!